Fora, Bruna dominou, livrou cabeça, pescoço, meio corvo, um corvo inteiro, Rainha do Calu, segundo Turnicova, aberta, guarda em terceiro, cruza a faixa final, Bruna, Rainha do Calu, Turnicova, Seresteira, Black Bond, Inus, Morena Marina, pera o abassagem até virou uma onça. O resultado do segundo par, o que acaba de ser disputado no hipódromo da gala, anúncia da vitória para três, Bruna. Vitória de Bruna.